Vamos abrir aí no capítulo 12 do livro de Êxodo. O tema da nossa mensagem hoje é Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Êxodo capítulo 12, vamos ler a partir do verso 24. Êxodo 12, 24. Êxodo 12, 24. Diz assim, E quando vossos filhos vos disseram, que culto é este o vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou ao Senhor. E foram os filhos de Israel, e fizeram isso como o Senhor ordenara, Moisés e Arão. E assim eles praticaram. Então esta passagem inicial fala deste momento quando a Páscoa foi instituída. A Páscoa foi instituída depois que houve o livramento do povo de Deus, que estava escravizado no Egito por cerca de 430 anos. Deus havia selecionado Moisés para ir à presença de Faraó e determinar a libertação do seu povo. Deus havia feito isso porque o povo estava clamando por uma libertação. e Deus ouviu as suas orações e decidiu que libertaria o seu povo daquela escravidão. Moisés foi à presença de Faraó, mas a Bíblia diz que ele endureceu o seu coração e não aceitou a determinação de Deus de deixar ir o seu povo. Deus então falou com Moisés eu vou mostrar a este Faraó que a minha determinação de livrar o meu povo é decisiva e é verdadeira. Então deu a Moisés a prerrogativa de operar 10 pragas que visavam convencer o Faraó de que o propósito de Deus era livrar o seu povo. Deus falou que ele podia fazer isso logo da primeira vez. Não era necessário praga nenhuma se ele tivesse ouvido a voz de Deus e tivesse obedecido. Mas quem é que quer ouvir a voz de Deus e obedecer quando isso significa abrir mão de uma grande mão de obra que nada lhe custava de certo modo? Às vezes nós achamos que não é necessário ouvir a voz de Deus ou obedecer a voz de Deus quando tudo parece ir bem pra nós mesmo que Deus esteja nos avisando de algumas coisas importantes. Mas nós somos quase que sempre rebeldes a esta convocação de Deus se preferimos fazer as coisas do nosso modo como sempre fizemos. E então, às vezes, Deus vai sinalizando no caminho algumas coisas que chamam a nossa atenção. Foi isso que ele fez lá no Egito. Ele mandou a primeira praga o Faraó resistiu tentou justificar relativizou e assim as pragas foram se sucedendo até que chegou a última e mais decisiva praga. Deus falou com o Faraó se você não abre as portas da escravidão todos os primogênitos tanto homens como animais serão alvo de um juízo e você perderá toda esta geração. E então o Faraó resistiu e Deus falou com Moisés olha, você vai fazer o seguinte você vai à tarde mandar matar um cordeiro sem mancha, sem mato lá um cordeiro preparado vocês vão separar as famílias do meu povo tantas famílias quantas forem necessárias para um cordeiro assim um cordeiro pode ser pra uma família grande pode ser pra duas famílias médias pode ser pra quatro famílias pequenas não importa o fato é que um cordeiro será será selecionado e será sacrificado para cada conjunto de famílias e vocês vão assar esse cordeiro e vocês antes ao sacrificá-lo vão pegar o sangue desse cordeiro e vocês vão passar o sangue desse cordeiro nas vergas das portas e nos seus umbrais assim como uma porta dessa assim como uma porta daquela vocês vão manchar essa porta com sangue tanto em cima quanto nas laterais do lado de fora e vocês vão entrar na casa e vocês vão assar o cordeiro e vão repartir o cordeiro para o número de famílias que aquela casa contiver e quando chegar a noite o anjo do senhor virá sobre o Egito e toda a casa morta como uma forma de quebrantar o coração desse faraó parecia uma justiça dura e de fato parecia um juízo duro mas isso foi um processo de tentativa de quebrantar um coração até chegar a uma situação definidamente dura difícil por isso que a bíblia diz todo homem que constantemente repreendido endurece a sua serviço será quebrantado repentinamente sem que haja cura então a bíblia fala que se nós endurecemos os nossos corações Deus faz várias tentativas de quebrantá-lo mas se nós permanecemos com os nossos corações endurecidos a bíblia diz que seremos quebrantados repentinamente sem que haja cura foi aquilo que aconteceu depois de várias tentativas de Deus através da liderança do Moisés o faraó com seu coração endurecido não ouviu e nem obedeceu a voz de Deus naquela noite então haveria um juízo quando a noite chegou então o anjo do Senhor passando sobre o Egito executou o juízo de Deus sobre toda a casa que não tinha a marca do sangue do cordeiro quando pela manhã esta situação se mostrou clara aos olhos de faraó ele não tinha outra opção a não ser quebrantar-se diante do propósito de Deus e ele se quebrantou e o povo saiu então na manhã seguinte isso foi chamado na Bíblia o Êxodo assim o povo saiu em direção à terra prometida e experimentou a libertação daquela escravidão o Moisés disse então este será chamada a Páscoa do Senhor foi quando o Senhor passou por cima do Egito trazendo juízo para a rebeldia dos corações e libertação para aqueles chamados seu povo e que lhe haviam pedido socorro e livramento então no dia desta passagem o Moisés disse isso será chamada a Páscoa do Senhor por isso sacrificai o cordeiro pascal porque isso é símbolo desta passagem e desta deste livramento desta libertação então foi conhecida a instituição da Páscoa naquele dia o Senhor deu estatutos ao seu povo e disse a partir de agora vocês vão celebrar esta Páscoa todos os anos no primeiro mês do ano vocês vão celebrar esta Páscoa vocês vão matar o cordeiro vão sacrificar o cordeiro pascal vão fazer esta refeição e vão comer este cordeiro com ervas amargas e vocês vão fazer isto todas as vezes em memória deste livramento que vocês experimentaram e viram quando seus filhos perguntarem que culto é esse que vocês estão praticando falarem com seus pais que culto é esse que vocês estão praticando vocês vão responder esta é a Páscoa do Senhor que nos tirou do Egito com mão forte nos resgatou e nos introduziu na terra prometida quando vocês forem introduzidos na terra prometida todas as vezes no primeiro ano do mês vocês celebrarão esta Páscoa sacrificarão o cordeiro pascal e se lembrarão disto que aconteceu durante a libertação do povo lá da escravidão do Egito então foi instituída esta Páscoa era o cordeiro pascal sacrifício do cordeiro o sangue do sacrifício e a participação daquele culto em memória do que havia acontecido o tempo passou e ao longo da história os judeus sempre celebraram esta Páscoa e esta Páscoa sempre celebrada no primeiro mês do ano que para eles é entre o final de março e o começo de abril esta é uma data em que os judeus celebram a Páscoa a chamada festa dos pães asmos que na verdade é a celebração da Páscoa e nós por tradição também nos adequamos a esta celebração só que para nós crentes esta celebração tem um significado um pouco diferente do que tem para o judeu porque o judeu é apenas a lembrança daquela libertação e de como Deus conduziu a história do seu povo para nós ela tem uma significação muito mais profunda porque ao longo da história esta celebração foi ganhando uma outra compreensão um outro significado que é o que nós hoje celebramos então quando você abre Isaías 53 abre Isaías 53 para você ver vou ler para você Isaías 53 diz assim é uma profecia de Isaías sobre o servo sofredor é muito importante entender essa profecia de Isaías lendo a compreensão de João Batista quando ele vai batizar o Senhor Jesus Cristo quando ele vai batizar o Senhor Jesus Cristo ele faz uma referência a Jesus Cristo como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quando João Batista vai batizar Jesus Jesus veio enquanto dele e disse eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo olha Cordeiro de Deus aqui com Cordeiro do Sacrifício lá anteriormente o sangue do Cordeiro lá passado na porta significava a marca da salvação a marca da libertação a marca da restauração da casa aqui o Cordeiro de Deus cujo sangue foi derramado na cruz do Calvário significa a remissão dos nossos pecados a marca da nossa vida com o sangue do Cordeiro que faz da nossa vida também uma vida olhada pelo Senhor como uma vida daquele que pertence ao seu povo que pertence a sua comunidade pelo fato de ter aceito o sacrifício de Jesus como um sacrifício feito em seu lugar tomando o sangue de Cristo o fez passar pela sua própria vida porque a Bíblia diz o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado se nós estarmos escravizados no pecado e o sangue de Cristo foi o elemento usado pelo Senhor para marcar as nossas vidas qualquer juízo sobre o pecado já não nos atinge porque encontramos no sangue de Cristo a nossa proteção e o nosso perdão por isso que a Bíblia diz se pecarmos temos um advogado diante de Deus Jesus Cristo justo que nos perdoa os nossos pecados portanto mediante a nossa confissão mediante o nosso arrependimento mediante a nossa confissão mediante a nossa identidade com o Cordeiro de Deus cujo sacrifício realizado na cruz nós aceitamos como sacrifício em nosso favor então nós nos tornamos marcados pelo sangue livres do julgamento por isso que a Bíblia diz nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus que não andam mais segundo a carne mas agora andam segundo o Espírito do Senhor este mesmo Deus que nos amou e por nós se entregou pois bem este acontecimento que João relata João Batista relata ele foi anunciado previamente por Isaías no capítulo 53 a partir do verso 3 que diz este varão de dores era desprezado e o mais indigno entre os homens homem de dores experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto ele era desprezado e não fizemos dele caso algum verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo seu caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós ele foi oprimido mas ele não abriu a sua boca como um cordeiro ele foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores ele não abriu a sua boca da opressão e do juízo foi tirado quem contará o tempo da sua vida porque ele foi cortado da terra dos viventes e pela transgressão do meu povo ele foi atingido e puseram a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte porquanto nunca fez injustiça nem houve engano na sua boca todavia todavia o senhor agradou moê-lo fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado verá a sua posteridade prolongará os dias e o bom prazer do senhor prosperará na sua mão o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento o meu servo o justo justificará muito porque a iniquidade de todos eles ele levará sobre si esse texto foi escrito muito muito tempo antes de Jesus Cristo nascer mas ele já fazia uma previsão a respeito do que Jesus Cristo seria quando ele viesse então dizendo que ele seria o cordeiro de Deus aquele que pelas suas pisaduras nos traria a cura aquele que pelas nossas transgressões teria morrido e nos traria a libertação o perdão e a restauração então ele olha profeticamente para o futuro e diz quando o Messias vier ele será este retrato ele dará sua vida em resgate de muitos então depois desta profecia você pode ver em João capítulo 1 verso 29 veja agora em João capítulo 1 verso 29 e vem aquela parte que eu estava citando para você né João capítulo 1 verso 29 eu vou ler para você diz assim no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo no verso 32 e João testificou dizendo eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele e eu não conhecia mas o que me mandou a batizar com água esse me disse sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar esse é o que batiza com o Espírito Santo verso 34 e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus então João entende que Jesus era aquele sobre quem havia repousado o Espírito de Deus a unção do Espírito transformando Jesus histórico no Cristo da fé então João entende que ele era verdadeiramente o Filho de Deus e ao entender que ele era verdadeiramente o Filho de Deus atribuiu a ele a condição de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas quando se diz Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo qual é a ideia que vem à mente é aquele sacrifício realizado anteriormente celebrado na Páscoa que era o Cordeiro que tirava que trazia a ideia da libertação e da salvação esse Cordeiro que era o Cordeiro também do sacrifício em geral uma vez que havia o sacrifício que o Cordeiro era morto e o seu sangue era aspergido sobre a congregação dava a ideia de que havia um perdão baseado no sacrifício do Cordeiro cujo sangue era o elemento da aspersão do perdão da libertação agora você vai dar um passo a mais vai ver Lucas capítulo 22 Lucas capítulo 22 isso é mais um estudo bíblico hoje sobre a Páscoa depois no fechamento vocês vão entender bastante o que nós estamos querendo concluir Lucas capítulo 22 você vai começar a leitura com o verso de número 20 do número 7 Lucas fala da última Páscoa que Jesus celebrou ora Jesus era judeu Jesus seguia o calendário judaico e participava das mesmas festas e das mesmas celebrações dos judeus então quando Jesus celebra essa Páscoa aqui ele está celebrando a última Páscoa da sua história logo a seguir ele vai ser condenado a morte e vai morrer na cruz do calvário então esta é a última Páscoa que ele vai celebrar junto com os seus discípulos cumprindo o mandamento de Moisés de que todo ano devia se celebrar a Páscoa Jesus também celebrava esta Páscoa mas olha como que ele vai interpretar essa celebração como que Jesus vai colocar-se nesta celebração que era a última que ele fazia se você prestar atenção no primeiro versículo do capítulo 22 capítulo 22 verso 1 estava pois perto a festa dos pães asmos chamada de Páscoa e os principais sacerdotes estavam na época da Páscoa e Jesus a partir do verso 7 ele manda os seus discípulos preparar a Páscoa olha o que ele diz chegando porém o dia da festa dos pães asmos que é a Páscoa em que importava sacrificar a Páscoa ou seja o cordeiro pascal mandou Pedro e João dizendo e de preparar e nos a Páscoa para que a comamos e eles lhes perguntaram onde queres que a preparemos e ele lhes disse eis que quando entrades na cidade encontrares um homem levando um cântaro de água seguiu até a casa em que ele entrar e direis ao pai da família da casa o mestre te diz onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos então eles vos mostrará um grande cenáculo mobiliado aí fazei os preparativos e indo eles acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa e chegada a hora pôs-se à mesa e com ele os doze apóstolos e disse-lhes desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça preste atenção agora no que Jesus vai dizer porque vos digo que eu não comerei esta Páscoa novamente até que se cumpra o reino de Deus e tomando o cálice havendo dado graças disse tomai repartiu entre vós porque vos digo que desde agora não beberei mais do fruto da videira até que venha o reino de Deus e tomando o pão e havendo dado graças partiu e entregou este pão dizendo isto é o meu corpo que será dado por vós fazer isto em memória de mim semelhantemente tomou o cálice depois da ceia dizendo este cálice é o novo testamento no meu sangue que será derramado por vós como é que Jesus entende a celebração daquela Páscoa como se ele mesmo fosse o Cordeiro de Deus que logo a seguir padeceria e ele toma o pão lá e distribui os pães asmos pelos seus discípulos e diz assim tomai e comei este meu corpo que será padecido por vós e depois ele distribui o vinho e diz este é o meu sangue que será derramado por vós este é o sangue da nova aliança depois que Jesus faz essa declaração se nós formos para a primeira carta de Paulo aos Colíntios capítulo 11 primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 11 você vai ver como que Paulo interpretou esta experiência de Jesus então você viu como Moisés instituiu a Páscoa como a Páscoa foi celebrada ao longo dos anos pelo povo judeu como Isaías interpretou o Cordeiro de Deus como João entendeu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo como Jesus se disse ele mesmo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e como Paulo apóstolo mais tarde vai interpretar essa experiência de Jesus quer ver é primeira carta de Paulo aos Coríntios primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 11 a partir do verso 23 que diz assim porque eu recebi do Senhor olha o que que Paulo vai dizer porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite que foi traído olha está se referindo a última Páscoa celebrada por Jesus Jesus na noite em que foi traído porque naquela noite ele foi traído e foi ato contínuo ao julgamento final e depois a sua crucificação e sepultamento e consequentemente a sua ressurreição Paulo diz porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse tomar e comem isto é o meu corpo que é partido por vós fazer isto em memória de mim semelhantemente também depois de sear tomou cálice dizendo este cálice ao novo testamento no meu sangue fazer isto todas as vezes que beber dizem memória de mim porque todas as vezes que comer diz este pão e beber diz este cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha então Paulo está interpretando aquele momento de Jesus com seus discípulos e está dizendo esta é a ceia do Senhor que nós celebramos na igreja de Corinto na igreja de Éfeso na igreja Batista Alvorada e em todas as igrejas que reconhecem Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que tendo morrido na cruz do Calvário deu o seu corpo e o seu sangue por nós e nós aceitamos pela fé essa entrega do amor de Deus feita através do seu filho na cruz do Calvário que sacrifício do Cordeiro sem pecado sem mácula sem mancha cujo sangue marcando as nossas vidas nos perdoa de todos os nossos pecados e nos faz crentes em Cristo herdeiros da salvação por isso você abre agora em 1 Coríntios capítulo 5 1 Coríntios capítulo 5 você vai ver aqui agora a partir do verso 7 e 8 o que que vai o Paulo vai ensinar a igreja de Corinto ele diz assim Paulo capítulo 5 de 1 Coríntios verso 7 Alimpai-vos pois do fermento velho para que sejais uma massa nova assim como estais sem fermento porque Cristo a nossa Páscoa foi sacrificado por nós pelo que façamos festas não com fermento velho nem com fermento da maldade nem com fermento da malícia mas celebremos a Páscoa com os pães da sinceridade e da verdade então o que que Paulo está dizendo Jesus Cristo a nossa Páscoa foi molado por nós portanto celebremos a festa não com o fermento velho da maldade da injustiça da iniquidade mas celebremos a festa com a alegria da sinceridade e da verdade então o que que significa a Páscoa para nós significa que nós herdamos dos nossos antepassados desde a libertação da escravidão do Egito os testemunhos os estatutos as ordenanças do Senhor de que nós devíamos perpetuar isso na história para que os nossos filhos pudessem receber de nós o entendimento disso e passar as futuras gerações de modo que chegasse até nós a celebração da Páscoa mas como sendo o Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário por nós cujo sangue derramado nos purifica de todo o pecado e nos inspira a celebrarmos esta Páscoa não com os pensamentos velhos não com o velho homem não com todos os resquícios da iniquidade da impureza e de tudo mais como assim os pães asmos deviam ser tirados dele toda levedura todo fermento tudo para que eles se tornassem o pão simples e puro a farinha e a água então diz a Bíblia vocês tem que se livrar do fermento velho da massa velha e se tornar uma massa nova celebrando a Páscoa com os asmos da verdade e da sinceridade onde é que você vê coelho nesse negócio onde é que você vê ovo de coelho nesse negócio onde é que você vê essas questões consumistas de toda a ordem nesse negócio nesse negócio você vê o olhar espiritual Cristo a nossa Páscoa foi molado por nós celebremos pois a Páscoa com os asmos da verdade e da sinceridade sabendo que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado é criar esta consciência é aceitar esta consciência que faz desta igreja uma igreja verdadeiramente evangélica uma igreja centrada na palavra de Deus que busca celebrar a Páscoa como um ato de gratidão e como um ato de ensino às futuras gerações de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário independente dos tempos e das eras ele morreu na cruz do Calvário derramou seu sangue precioso para marcar as nossas vidas perdoando-nos de todos os pecados e abrindo para nós as portas da casa do meu Pai para onde um dia iremos onde celebraremos as bodas do Cordeiro de Deus por toda a eternidade amém esse é o sentido da Páscoa quando você voltar para casa pense que foi assim que a Bíblia nos ensinou foi assim que Moisés orientou foi assim que Isaías profetizou foi assim que João Batista viu foi assim que Jesus se declarou foi assim que Paulo ensinou é assim que essa igreja prega e ensina o corpo e o sangue de Cristo na cruz do Calvário marcados ali pela crucificação tornou-se o ponto básico da nossa salvação por isso que diz a Bíblia já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que eu agora vivo na carne eu a vivo na fé do Filho de Deus que me amou e por mim se entregou então quem está em Cristo nova criatura é o fermento velho já passou eis que nos enchemos de uma novidade de vida por isso que Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância vida abundante vida especial vida extraordinária celebrar a Páscoa é celebrar a libertação de uma velha vida para uma novidade de vida cheia da graça e do poder de Deus é a celebração da ressurreição por isso que a Bíblia diz o mesmo poder que operou em Jesus ressuscitando dos mortos é o poder que opera em vós então é o poder de Deus que opera em nós ressuscitando-nos das nossas velhas situações das nossas mortes das nossas tribulações é de todo esse poço de destruição que o poder de Deus nos resgata e nos traz para a liberdade porque foi para a liberdade que Cristo vos chamou então celebração da Páscoa é celebração paralelamente da ressurreição de Jesus Cordeiro de Deus que foi morto mas vive porque ressuscitou amém você pode dizer um amém bem expressivo para isso amém né amém